oi pessoal hoje estou aqui com a minha mãe oi pessoal e a gente vai fazer um vídeo diferente a gente vai fazer um vlog a gente vai em uma corrida que eu ouvi dizer que é muito 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 legal tem lama bolha de sabão e bastante diversão e se vocês quiserem ter tudo isso vamos nessa mas antes a gente vai dar um tempinho para vocês darem seu like e se inscreverem para não perderem toda a diversão então vamos esperar vamos esperar e já escreveram deve seu like então tá bom vamos lá eu vou passar protetor solar para eu me proteger do sol né e não ficar toda queimada vai sair um braço agora no outro será que a gente vai dentro dessa floresta ahhhh tem muita escola! ahhh mas vamos esperar pessoal tem bastante música né Vamos lá para o dia de dia. E vamos começar a ir aqui. Eu tenho que ir lá! Fui! 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 Tô correndo! Eu passei pela escola, foi muito legal! Já estamos correndo, correndo, correndo E vai ser uma longa corrida Verdade! Tá divertido por enquanto Eu já cansei Sério? Eu tô andando rápido Não tô correndo Ela tá andando rápido na velocidade que eu tô correndo Agora eu tô correndo É cinco quilômetros, se prepara mãe A gente não correu nem cem metros Eu já tô cansada Será que eu vou aguentar? E será que a Emily vai aguentar? Ah, eu consigo, não sei você, mas eu consigo Eu acho Mas será que você consegue os obstáculos? Não sei, né? Tomara que sim Pessoal, a gente tem que pular Um, dois, três, vai correndo e pula Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, 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 calma Calma, 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 calma Calma, 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 calma Vamos lá! Lá foi! 3, 2, 1 e vai! Sua vez, mãe! Peguei jeito! Tchau! Meu velho já foi de arroz! Ai, muito legal! Espuma! Vai, mãe, vamos continuar! Vai! Meu pai tá cheio de puma! Eu também! Tá dentro também! Nossa, o tênis combina, pessoal! Por aqui! Pessoal, poça de lama! Ai, meu Deus do céu! Eu nunca fui em uma poça de lama, mas eu vou virar a peça Pig! Eu acho que eu vou passar por fora! Não, mãe! Eu não quero ir! Tá bom! 3, 2, 1 e vai! Ih! Muito legal! Meu pé! Tô cheio de água dentro! Mas daqui a pouco vai secar, né? Vamos continuar correndo! Pessoal, eu corri na lama! Foi muito difícil porque era muito escorregadio! E meio nojento! E agora a gente tem que subir uma montanha! Eu já tô muito cansada! Uh! 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 Melê! Espera por mim! Eu sou devagar! Tá bom! Uh! Chegamos no topo da montanha! E eu tô muito, muito cansada! Uh! Uh! Mas mãe, ainda tem um longo caminho pela frente! Uh! Uh! Será que no final eles têm uma caminha para eu distanciar? Uh! 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 Acho que não! Mas tomara que pelo menos eles tenham comida! Hum! Isso vai dar uma fominha! É! Isso é verdade! Pessoal, a gente vai ter que descer isso! Pelo menos não é lama, né? Senão seria muito escorregadio! A gente ia assim, ó! Até lá embaixo! Essa tá difícil, pessoal! Uh! Espera por mim, Lele! É! Tá bom! Cheguei! Tá boa! Uh-oh! Uh! O quê? Mais lama! Pessoal, logo ali na frente tem outra poça de lama que é ainda maior do que a primeira! Dessa vez eu não vou passar! Vai sim! Não é? Não! Vai sim! Pessoal, essa daqui é maior! Yay! Eu adorei a primeira! Agora, vou amar mais ainda! Então, vamos lá! Em 3, 2, 1 e vai! Pessoal, essa daqui é muito funda! Meu sapato grudou no fundo! Me ajuda! O meu sapato grudou na lama! Vai! Vamos correr, mãe! 3, 2, 1 e vai! Uh-oh! Mais obstáculos! Pessoal, eu vou no verde! Pessoal, eu vou no verde! E aí pessoal, consegui! Essa foi difícil com a câmera, hein! Para o meu sapato grudou no verde! 3, 2, 1 e vai! Uh! 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 Ela falou pra mim de cabeça. Olha só a subida que a gente tem pela frente. Conseguimos a subida. Vamos lá. É difícil com a câmera, pessoal. Pessoal, vamos lá. Consegui! É difícil, dói a mão, porque é de cordas, né? Vamos lá, correr! Vem logo! Tô indo, filha! Tô indo, me espera! É uma floresta, pessoal! Que linda! Acho que não tem nenhum lobisomem. Vamos lá, mãe! Me leva, Lele, me leva! Não, não! Você não tá cansada ainda e eu já tô. Nada mais justo. Me leva, Lele, me leva! Não, mãe, você é muito pesada! Muito pesada, gente! Dava pra ver, né, pessoal? Com essa roupa toda colorida, com certeza dava pra ver! Pessoal, a gente já andou dois quilômetros, então ainda falta três, viu, mãe? O quê? A gente não tá nem na metade ainda. A Lele vai ter que me carregar. Não, mãe! Não! Você é muito pesada! Quem vai me carregar, então? É uma pausa de nova dupla! Essa não! Um, dois, três e vai, Lele! Tamo lá juntas! Vem! Corre, mãe! Corre, corre, corre! Não, eu não vou correr, meu pé tá preso! Corre, corre! Vem, vem, vem! Água gelada! Ele tava jogando água gelada na gente, pessoal! Muito legal! Tinha uma parte muito escorregadeira, muito legal! Eu gostei! Eu não caí na lama até agora, tá ótimo! Vamos lá, mãe! Correndo! Pessoal, olha só quanto é espuma! E aí! Muita... Muita... Pessoal, olha só! E aí! E aí! 1, 2, 3, e vai! Só mais um pessoal, só mais um. É super perfeito! E eu também, estou cheia de espuma. E daqui a pouquinho tem mais. Vai! Vamos lá! Parece que você está dançando. Eu consegui! Vamos continuar! Agora a gente vai para mais uma bem difícil, de escalada. É bem difícil porque eu continuo segurando a câmera. 1, 2, 3, e vai! É de lama, mãe! Muito difícil! Pessoal, na lama não! 1, 2, 3, e vai! Vai, Belê! Ai, eu fiquei toda maniada! Eu também! Pessoal, olha só, tem que passar por baixo! Ainda bem, porque se tivesse que pular, ia ser difícil! Pessoal, tem mais um muro de madeira para escalar! E eu vou de novo na mesa! E eu vou de novo na mesa! Tô com uma olhada, pessoal! É mais difícil! Aê, aê, aê! Só vez, mãe! Oi! 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 Tá todo mundo olhado, isso que ligo! eu tô me sentindo uma aventureira pessoal mais um muro de ir por baixo e lá vou eu passei a gente veio aqui para se sujar né e ficar molhada e suja tipo eu eu acho que agora é o pneu para pular dentro da lama eu tô chegando oi 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 a gente diz que é eu acho que eu cheguei eu cheguei eu fiqueipeare Que bom! Opa! Foi legal! Pessoal, nós estamos chegando em outro lugar de espuma! Muita espuma! Muita espuma! Muita espuma! Ah! E aí? Tchau! Beleza! Uhul! Perder! Acabou! Vamos, vamos, vamos! Continua a corrida! Vai! Vou levar a espuma, vou levar a espuma! Olha como eu estou! Olha eu, olha eu, pessoal! Olha eu! É bom que eu nem vou precisar lavar a roupa da Lele hoje. Já está tudo lavadinha, cheia de espuma, bem cheirosinha. Não, mãe. Mas já está lavada, olha só. Está cheia de espuma suja com lama. Eu nem vou precisar tomar banho. Eu também estou toda lavada de espuma, olha só. Mas já está bem suja. Pessoal, olha só, uma escalada de corda gigante. Eu vou, e você, mãe? Eu vou ficar aqui embaixo filmando. Vou lá, pessoal. Pessoal, hoje eu estou bem alta. Pessoal, eu fui muito alta, fiquei com medo e agora estou com frio porque está com muito vento. Eu tenho uma notícia para você, Lele. O próximo é lama. Pessoal, esse é o mais difícil de todos. Meu pai está preso. Ai! Consegui, consegui, consegui. Ei, eu consegui. Olha o meu sapato, pessoal. Eu piso e sai lama. Eu também, olha. Eu também, olha. E eu? Pessoal, o chão aqui é de lama. E está muito escorregadio. Por isso que precisa da corda, né? Mas a gente chegou. Yey. 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 Chegamos com a mão toda suja. Nossa. Olha só a minha mão. E a minha. Ao invés de limpar a mão, a gente está sujando a mão de uma na outra. Pessoal, a gente conseguiu quatro quilômetros. Agora só falta um. Só falta um quilômetro para eu chegar no final e poder comer um almoço, porque eu estou com uma fome. Pessoal, agora a lama concorda. Ai, ai. Ei. Ai. Que coisa de eu. Ai, está preso. Ai, ai, ai. Ai, ai. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Um bom trabalho! Eu consegui! A Lele também! Encher o pé de lama! Foi isso que a gente conseguiu! Exatamente! Olha o meu sapato, pessoal! Olha a minha meia! Ela era branca! A lama, pessoal, chegou até aqui em mim! Em mim também! Ah! Quanta espuma! Vamos lá! Ah! É uma mirinca, mãe! É! Vai, vai, vai! Música Pra esse lado, Lele! Vai, Tico, vai! Música Música Eu trouxe espuma pra gente! Música Vou lavar meu pé! Música 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 Claro que eu vou tomar banho, né gente? Senão eu ia virar a Peppa Pig! Quer dizer, a mãe da Peppa Pig! Porque a Peppa Pig tá aqui do meu lado! Peppa Pig! Música Pessoal, vai de espuma! Um, dois, três e vai! Música 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 Pessoal, eu consegui! Música Vai, mãe! Música Aê, mãe! Tá indo bem! Música Eu consegui! Eu achei que ia tropeçar em todos! Pessoal, a gente tem que ir nesses tapetes sem cair no rio! Olha que difícil! Tem que correr muito rápido! Música Música Foi fácil! Pessoal, eu tive que correr muito, 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 muito rápido pra conseguir chegar! Mas, consegui! Eu também! Música 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 Pessoal, nós chegamos no fim! Pessoal, eu terminei a corrida, ganhei uma medalha, uma toalha para me esquentar e um sorvete! Música 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 Pessoal, foi isso! Espero que vocês tenham gostado! Um beijão pra todos vocês e tchau, tchau! Até o próximo vídeo! Tchau! Foi muito legal! Tchau! Para você se inscrever! Para você se inscrever, é só você clicar nessa bolinha que tem a minha foto aqui em cima! E se você quiser mais diversão, clique em um desses vídeos que estão aparecendo aqui na tela! Tchau!